Morreu o eclético Orlando Duarte, um grande companheiro, mais velho que eu, portanto eu o conheci desde que entrei no meio esportivo, sempre disposto a conversar, a ensinar, a dar boas ideias. No meu começo de história na Jovem Pan, ele era o comentarista titular e nunca se furtou a dar informações, a criar situações positivas para as transmissões. Mas era um eclético, ele falava de todos os esportes, gostava muito de cobertura de Olimpíadas, era um especialista em tênis e obviamente futebol era sua praça. Foi o jornalista que mais acompanhou o Santos, o maior time de futebol que o Brasil já teve. E tinha muita história legal para contar, sempre dando dica aos mais jovens e sempre procurando mostrar através dos seus livros, perpetuar a história da qual agora ele também faz parte. Nossa gratidão, nossa lembrança sempre positiva do grande Orlando Duarte, que há algum tempo já estava doente, mas infelizmente contraiu o Covid e é mais uma vítima dessa terrível doença.